Música Vamos entrar no nível 1 num lugar safe pra gente pegar a ward Na real, nosso nível 1 é melhor, vamos entrar aqui, eu tenho pink ainda Todo mundo? Não, não, vocês podem ficar bot, vocês tem EZ, vocês podem ficar checando lá, tá ligado? Eu vou, eu quero colocar pink pra vocês uparem 2 na frente, acho que vai ser muito bom isso Ó, ó, o que é isso? Tá aqui o Shen Ó lá, o 8 de pink Eles vão querer fazer algum tease, velho A gente ganha esse level 1? Eles vão fazer de top, eles vão fazer de top cedo, mano Sim, é verdade Ah, Sky, a gente pode entrar até nível 1 lá, o que você acha? Hum, entrar nível 1 é boa, a gente expulsa eles Ô, Mikão, você quer vir top? Tem ATP no bot? É, eu posso ir aí, mano Se a gente ganhar isso, acabou, velho Não, tem que ver se eles vão vir, tem que ver se eles vão vir Vou pinkar aqui, tá? Vem cá, vem aqui, vem aqui Peguem vocês, peguem vocês, peguem vocês Eles vão vir, meu level é um monte de ruim Eles vão vir 100%, velho Estão entrando, estão entrando Que isso? Que isso? Calma, espera, espera, espera Eu vou dar a volta nele Eu vou pegar o W, vou pegar o W Tem pink, tem pink, tem pink Não, espera esse... Ah, já vi Não, ó, galho aqui, galho aqui, ô Verto Pega o punch aí e cola Conseguem vir, conseguem vir Eles vão ir dentro, tô indo Brata top, brata top, brata top, brata top Ah, tô bom, tô bom Deve ter meu flash, viu Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eles puxaram ainda, lol Lol, aqui mid também puxou GG Bom jogo, galera Valeu pela participação aí